Se você vê estrelas e maras Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto de dias, anjos Vem mais perto de dias, anjos Se uma coisa louca sai do teu olhar Viva em silêncio, deixe o amor entrar Pra que tanta pressa te chegar? Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Se você vê estrelas e maras Se você vê estrelas e maras Lembre que o sonho não volta atrás Não chega perto de dias, anjos Se você sente o corpo pular Solte o seu medo bem devagar Chega perto de dias, anjos Vem mais perto de dias, anjos Se uma coisa louca sai do teu olhar Viva em silêncio, deixe o amor entrar Pra que tanta pressa te chegar? Se eu sei o jeito e o lugar 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 E aí Se eu sei o jeito Se eu sei o jeito e o lugar